Olha, eu gostaria de fazer uma solicitação aos vereadores, deputados estaduais, prefeitos, autoridades constituídas de todo o Brasil e principalmente das cidades onde tem o trabalho da gloriosa Polícia Rodoviária Federal. Eu queria pedir aos senhores vereadores e prefeitos que dessem atenção naqueles desvios que tem de estrada de chão, da gente passar, a pessoa que não tem habilitação, a pessoa que anda num carro em birada, numa moto sem documento. Eu tô passando aqui em Guaraí num desvio cheio de buraco, bateu numa pedra e furou o cato da minha velhina. Eu queria pedir a vocês, prefeitos, vereadores, deputados, que pelo menos encascahassem esses desvios, esse lugarzinho da pessoa que não tem um documento passar, fiz a sua sinalização, carros em birados à direita, pra gente ter condição de passar nos carros da gente sem documento e circular em estradas melhores. Esse desviozinho que tem, onde tem PRF, Polícia Rodoviária Estadual, vocês ajeitarem melhor. Eu acabei com a minha velhina ontem num buraco. Muito obrigado.